Olá pessoal, meu nome é DJ Khalil, atualmente estou morando aqui na cidade de Vilhena, estado de Rondônia. Eu que sou natural da cidade de Guajaramirim, passei muito tempo da minha vida lá no estado do Acre. Morei praticamente 12 anos lá no estado do Acre e agora eu estou já faz 4 anos que nós estamos aqui em Vilhena. E eu sou DJ desde 2001. Em 2001 foi a primeira vez que alguém me pagou para me fazer uma festa. Foi a primeira vez que eu senti a sensação de dominar uma festa do começo até o fim, sentar ali fazendo palhinha para outro DJ. Vou falar para vocês como é que foi esse começo. Eu tinha dois aparelhos com fita e tinha um aparelho, uma mesinha de som de dois canais. E foi com esses equipamentos que eu comecei a minha vida como DJ. Eu me lembro que naquela ocasião o meu primo, que hoje o meu primo é agente penitenciário, o meu primo foi o segurança, o segurança e o cara que pegava o ingresso. Isso aconteceu num clube lá no Santa Luzia, lá em Guajaramirim, no Vulcano. Eu me lembro que eu aluguei uma caixa de som amplificada naquela época e pelo valor que eu ganhei foi o valor que eu aluguei a caixa. Então, para você ver que desde daí a gente já viu que a vida não ia ser fácil. Em relação ao que me motivou para hoje eu ser um DJ profissional, foi essa questão de interagir com o público. Sempre eu percebi isso em mim, que eu tinha essa característica, essa facilidade de falar no microfone, de falar perante as pessoas. Sempre eu tive muita facilidade para isso. Mas, na verdade, isso tudo começou devido às tendências. Os outros DJs, os DJs que já eram DJs quando eu pensei em criar essa profissão. Teve dois DJs que eu tirava muito chapéu para eles, me inspirei bastante neles. Desde o Raio de Rebelo, que mora lá em Manaus, o Adailto também, que mora lá em Manaus. Da nossa região, da nossa cidade, tinha o Vominha Andrade, tinha o Alexandro Santos, tinha o Marcelo Fagner e também o meu primo, o DJ Pirata, que foi um cara assim, um grande incentivador para que hoje também esteja aqui. E também, lá no Acre, tive o prazer de tocar junto com DJs que os caras eram feras. A Nasa Viana, DJ Velto, meu amigo DJ Kaique, então, o DJ Jaimá também. Enfim, são parceiros que ao longo da vida contribuíram de alguma forma. O tempo foi se passando de lá para cá e com o tempo essa fita ficou obsoleta. A gente tinha que ficar gravando na rádio ali as músicas melhores, ou comprar no Camelô, Sete Melhores da Jovem Pan, enfim. O tempo foi passando e aí surgiu o CD, e geralmente nós fazíamos a festa com 3, 4 CDs só. Não era tão fácil você gravar um CD. Você comprava um CD, tinha duas músicas boas, uma música boa. Eurodense, Italudense, você pegava e prestava duas, três músicas. E foi se passando essa situação, nós começamos a gravar o CD com as músicas que a gente queria no computador. Isso modernizou muito, mudou muita coisa. Meu primeiro CDJ que eu tive foi um CDJ 100S da Pioneer, onde ali eu apanhei bastante. Foi uma surra que eu peguei nele para poder aprender. Agradeço o meu primo DJ Pirata e o Nasa Viana também que deram o estoque para mim. Então, nós estamos contando um pouco dessa história. E aí, passando um pouco da questão do CD, agora já chegou a época do notebook, muitos DJs adotaram o uso do notebook. Na verdade, aqui nós tiramos a música que está aqui dentro e a gente toca no simulador. Esse aqui, no caso, é um aparelho que era o meu sonho, o meu sonho mesmo de consumo, era ter um dia um par de CDJ DNS 3700. Eu queria esse modelo 3700, porque se você desconectar aqui do computador e colocar o pendrive aqui atrás, você tem que ser muito bom para poder mixar nele, porque ele não exige erro, a margem de falha dele é muito pouca e você tem que realmente entender para que serve cada botão desse. Então, hoje eu me considero um cara realizado dentro da profissão, porque hoje eu tenho o meu equipamento de som, hoje eu tenho o meu equipamento de luz, hoje eu tenho uma van adesivada, que era meu sonho também. Então, eu deixo aqui para você, DJ iniciante, nesse Dia Internacional do DJ. Se você realmente busca trabalhar nessa profissão, ter ela como sua profissão e ganhar dinheiro com ela e viver sua vida com ela, o único segredo é dedicação, se dedicar, estudar música, estudar ritmos, entendeu? Saber a diferença de um tecno house para um house, a diferença de um house para um tribal house, né? A diferença do house para, sabe, uma música mais eletrônica. Então, você tem que saber o que você vai tocar, se você vai ser um DJ de boate, se você vai ser um DJ de rave, se você vai ser um DJ particular. No meu caso, eu sou DJ de festa particular, porque chegou uma época da minha vida que eu olhei, especificamente numa festa, eu olhei e vi que eu estava sendo ferramenta para uso de droga, prostituição. Então, eu vi que dali, eu estava alegre por estar ali fazendo aquilo, mas quando eu olhei o que estava acontecendo na pista, numa determinada casa noturna, eu vi que eu estava sendo meio que ferramenta para aquilo. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais fazer boate de lá para cá, Deus vem me abençoando, né? Com muito esforço e dedicação, nós estamos hoje onde nós estamos. Então, eu deixo o meu conselho para você, que quer ser DJ, o segredo é se dedicar, estudar e, é claro, ter alguém que invista em você. Porque tudo de equipamento é caro, nada de equipamento de som em luz é barato, nada. Qualquer detalhezinho, um fonezinho, um mix, um par de CDJ, um notebook, um microfone bom, iluminação boa, som bom, é tudo muito caro. E na hora que você vai colocar na ponta da caneta, você tem que tirar muitos e muitos eventos para poder você chegar pelo menos na metade desses equipamentos. A grande verdade é que só está nessa profissão quem realmente gosta.